Não é barriga pura. Aí tem que ficar com foda. A tapioca aí tá boa, viu, Dazinho? A sua esposa é... Apareceu que veio todo dia de arrancar a manhã. Eu tava passando... Eu não tava com o meu testado lá na farinha. Lá na farinha. Tô vendo o quê? Eu não tava testado do outro lado, né? Também, menino. Como é que não fica? Ele na casa de farinha, uma coisa pra resolver. Só ele pra correr até de outra coisa. Essa mulher é de ouro limpo, lavada essa guerreira, viu? É topada aí. Fazer, fazer com o povo com menor juízo. Vai fazer outra, a farinha é de outra. Aí a última prensa... A última prensa ele botou um pouco pronta. Aí o menino disse... Ó, Dazinho, se você botar aí a última prensa que tá dizendo gente... Aí o Dazinho deu assim... Depois eu vim acertar. Essa miséria. Aí você pegou, botou na moto e saiu. Aí eu peguei... Aqui os pessoal... Esse não quis tapioca... Esse comeu um pedacinho... Esse aqui... Tá de regime. Essa já comeu bastante... Mas eu... Esse comeu bem pouquinho... E eu tô começando agora. Tá começando agora. Pode botar tapioca aí pro seu rapazinho. Não pode botar. E a filha daqui... Tá bom, Cidinha. Tá aqui, né? Fazendo mais uma tapioquinha gostosa, né? Acertou. Acertou. Aí, filha. Que Jesus abençoa grandemente. Amém. Amém. Amém.